Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do The Grand Chase Classic, um canal que eu falo com vocês é o XG2 E meus amigos, oficialmente, e eu posso falar isso com orgulho agora, oficialmente Acabou de ser anunciado pra vocês a vinda de um novo continente no jogo Não é vazamento, não é especulação Essa informação tá direto na página da Steam, do jogo obviamente E vocês podem conferir a imagem que tá na tela Ela diz o seguinte 2022.06.2 New Updates It's time to start a game E tem a imagem dos Mapamundi com um continente inédito ali em foco O que isso significa? Bem, dia 2 do 6, a gente sabe que é a próxima manutenção É a primeira manutenção de junho de 2022 Lembrando que vai ter outra no fim do mês E essa manutenção, a princípio, só traria o Vegas como personagem inédito Inédito entre aspas, né? Ser relançado Eu falei pra vocês que a gente tá nesse ritmo de uma manutenção com um conteúdo inédito e outra sem Então o Vegas viria com algo inédito Eu só não imaginava que seria, como vocês estão acabando de ver aqui Um continente novo Isso era inevitável Com um jogo que fez sucesso, que fez com um ano de trabalho Eu falo pra vocês todos os dias isso aqui Viriam classes, personagens, missões E continentes Agora, se você resta a dúvida Esse continente vai ser continuação de Arquimídia? Qual vai ser o nível exigido desse continente? Ele vai ser um filler? Semelhante ao que foi Atom durante muito tempo? Enfim, vocês podem concluir aí, vendo a imagem É que, de fato, esse é pequeno arquipélago, né? Você tem aí ilhas que são Uma ilha vermelha Uma ilha que parece ser de gelo Uma ilha mais desértica E uma parte rochosa O que isso significa? Será que esse é o tal continente de Edis aí? Que tá o Castelo das Sombras? Não sei, uma coisa que eu tenho certeza pra vocês Isso é uma novidade muito boa Muita gente tava É... Reciosa de jogar há muito tempo Justamente por conta dessa Dúvida Se o jogo iria engrenar Ou se ele ia juntar uma graninha Fechar e não bater nada novo Já não é de hoje que a gente vê coisas novas Chase Level, Chase Visual, Rainha Gorbos Que inclusive tá ativo agora E agora chegou o ponto que a gente vai começar a engrenar de vez Tá? Depois do Uno, então Se agora com o Vegas vai vir um continente novo Vocês podem aguardar que Pós Uno você vai ver uma classe e um personagem Isso é inevitável E olha Eu fico feliz em poder dar essa informação pra vocês É um ano Aqui com vocês Nessa luta Um ano Tentando motivar vocês A se empolgarem Que eu imaginava que isso ia acontecer E tô feliz de estar certo Não pra falar que eu tô certo Mas é porque isso aqui Isso que a gente tá vendo hoje Isso que a gente tá vendo agora Traz Boas Coisas pro jogo Vai trazer jogadores Vai trazer hype E vai fazer o nome do Grand Thefts Crescer de novo Então meus amigos Muita felicidade Muita gratidão Peço pra vocês se inscreverem no canal Porque obviamente Eu vou cobrir tudo isso Inclusive quando ele lançar Já era 2 do 6 E de coração Compartilha esse vídeo Tá Tem muita gente que parou de jogar Porque Tinha certeza que o jogo não ia pra frente Que em alguns meses ele ia fechar E que não teria nada novo Fala Colegão Ó Anunciado o Continente Novo Vamos jogar dia 2? Vamos lá? Vamos se preparar pra jogar? Vai que é uma missão que exige Chase Level 20 Sei lá Esteja preparado Tá bom? Meus amigos Muito obrigado Feliz com esse anúncio E a gente se vê em um próximo vídeo Fui E a gente se vê em um próximo vídeo Fui